Fala galera, eu sou Adriano da Unimbo e eu gostaria de falar com vocês a respeito de um padrão cultural que nós temos no Brasil que é esse padrão de valorizar quem trabalha bastante, quem se posiciona mais, quem se dedica mais para os outros e que traz como uma consequência o fato de que nós trabalhamos muito, mas entregamos pouco, principalmente comparado com outros países. Nós temos um ambiente cultural onde nós valorizamos demais a tarefa entregue e isso faz com que a gente não foque no resultado e nós da Unimbo queremos ajudar vocês a terem equipes muito mais focadas no que gera resultado. Esse padrão cultural traz uma série de consequências, tanto para você, para a sua empresa, para você enquanto pessoa, para os seus colegas onde nós vivemos de urgência em urgência, nós temos muito cenário de retrabalho, a gente se estressa demais, a gente entrega pouco resultado perante o esforço que nós temos no dia a dia, isso incomoda, isso não precisa ser assim. Temos métodos muito mais produtivos. Nos nossos resultados individualmente para cada uma das pessoas da equipe normalmente o pessoal termina o seu trabalho útil, aquilo que gera resultado em pelo menos uma hora por dia deixando de fazer um monte de atividades e tarefas que não precisariam ser feitas em primeira instância. Então nós conseguimos avançar muito o resultado dessas equipes e nós fazemos isso através da implantação de novos hábitos de produtividade de toda a ciência da produtividade, garantindo que essa equipe está atuando somente naquilo que efetivamente derá resultado e entregando esse resultado e medindo tudo isso através de tecnologia para o indivíduo e para a equipe. Nós fazemos isso através dos nossos produtos. Primeiro um aplicativo para você saber o que é a sua prioridade, o que você tem que fazer primeiro, qual o resultado que você vai entregar para a empresa hoje. Também fazer a medição da empresa enquanto você líder, coordenando a sua equipe. Saber qual resultado tem que entregar, o que está defasado, quais ações que levaram para cada um dos resultados e os aprendizados de melhoria de resultado. Perfeito? E logicamente tudo isso após nós implantarmos uma cultura e a metodologia Unimbo de produtividade, foco e agilidade. Nós fazemos com que vocês tenham muito mais resultado através da implantação da nossa cultura que permanece após a nossa saída. Nós rentabilizamos, tanto pelo processo de entrada da cultura, implantação da cultura, quanto na manutenção da ferramenta ao longo do caminho para que você continue medindo o resultado da sua equipe. A Unimbo atua primordialmente em grandes empresas e grandes grupos empresariais, nos setores internos, setores prestadores de serviço, empresas prestadores de serviço nessas áreas, que são normalmente as pessoas mais sobrecarregadas, que todo mundo joga urgência a todo momento. Esse é o cenário onde a gente morre de dar resultado, a gente ajuda muito as equipes a entregarem resultados, assim como a dos nossos clientes que já percebem ganhos e têm equipes muito mais tranquilas por terem sido atendidas por a gente. Nós já tivemos grandes conquistas em aceleração, investimento e em grandes marcos de crescimento da empresa que têm crescido ano após ano e cada vez mais aumentando o rol e a qualidade do faturamento vindo interno da Unimbo. Logicamente que ainda temos desafios para o futuro, um deles é consolidar efetivamente mais equipes comerciais para dar aquele gás de crescimento, ter o nosso faturamento majoritariamente recorrente, ainda estamos nesse momento, e já começamos a ter as primeiras tratativas para gerar negócios internacionais, já temos algumas multinacionais, vocês viram ali nos cases nossos. Então, isso são próximos passos para a gente. A nossa equipe, ela definitivamente consegue entregar essa expansão porque nós temos uma equipe multidisciplinar com anos de experiência no mercado em cada uma das áreas e que todo mundo já aprendeu a sair desse cenário de sobrecarga. E para você que está em uma empresa que percebe uma equipe muito sobrecarregada e que vive de urgência em urgência, fale para a gente que nós ajudamos vocês ou os seus clientes a terem um dia a dia muito mais leve e entregarem um resultado acima da média simplesmente por focar naquilo que dá resultado. Fala com o Nibble, a gente se vê e até mais, galera!